Esta nossa marcha é para sensibilizar a Segunda Ministra da Educação, no sentido que nós professores queremos que realmente a educação passe pela motivação e não pela desmotivação. A luta não nos garante nada, mas se ficarmos quietinhos então é que não vamos conquistar realmente nada. Estamos em luta e não deixaremos de resistir a medidas que esta ministra está a querer impor de uma forma desorganizada e com um grau de incompetência para quem tenta fazer uma mudança nas políticas educativas. E as medidas que ela ultimamente tem andado a implementar são negativíssimas, não servem a escola, não serve uma escola democrática e nós vivemos ainda num país democrático. A indignação é muita e não se pode calar. Este Governo está a tratar os professores, a maltratar os professores de uma forma absolutamente inaceitável. E neste momento custa-me dizer que sou professora, sabe, e estou desiludida, desgastada, farta. Neste momento sentimos que as nossas carreiras têm sido altamente prejudicadas e não só isso, mas a nossa própria função educativa não é desta forma que se consegue motivar os alunos, motivar, digamos, todos os intervenientes para o sucesso educativo. A senhora ministra é incompetente e nós estamos aqui a dizer que não queremos transformar a nossa escola num lugar de nada. Queremos realmente continuar a ter a nossa dignidade profissional e trabalhar com a seriedade que leva realmente as pessoas, depois de um dia de trabalho e exaustivo de trabalho, a estarem aqui presentes para amanhã voltarem ao seu próprio dia. Diz o povo português que quem não se sente não é filho de boa gente. Eu como sou filho de boa gente e sou um bom profissional e pretendo ser um bom professor, estou aqui para protestar e mostrar que os professores têm vontade e têm capacidade para lutar contra esta política errada e profundamente cega e autista perpotente do Ministério da Educação. E por isso, nós todos juntos vamos mostrar que não concordamos com a sua política. Fundamentalmente é uma mensagem de determinação, é uma mensagem de confiança, é uma mensagem de necessidade de continuarmos a lutar contra esta política educativa e contra esta equipa do Ministério da Educação que elegeu os professores como inimigos. Portanto, nós temos, de facto, e esse é um dos problemas grandes da educação, uma equipa do Ministério da Educação que está a fazer mal às escolas, está a fazer mal aos professores, está a fazer mal à educação, tem os professores como inimigos e, portanto, é uma equipa que, tendo estas posições, deixa de ser parte da solução para os problemas, mas é apenas mais um problema e grave que se junta aos muitos que a educação já vive. Portanto, aquilo que nós temos que dizer é que com muita confiança, muita determinação, os professores têm de continuar a lutar e, principalmente, no dia 8 de março, os professores portugueses vão fazer a sua maior manifestação pública de todos os tempos em Lisboa na Marcha da Indignação dos Professores. Daqui a uma semana estamos lá em Lisboa. Nem em Lisboa, no dia 8 nós estamos lá. Ela não diz que somos comunistas, olha eu até nisso, o tempo tem nela e, infelizmente, se eu soubesse que saiu hoje nunca lá estava. Olha, barba! Que burra, braço! Não, rapaz, claro! Eu não! Para abris. Somos muito, muito, 15 anos! Para abris. Somos muito, muito, 15 anos! Para nós. Para 섰 Esco ceridade. Para dentro. Para concluir. Vai!